Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Essa passagem diz o seguinte. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Ou seja, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aquela passagem está dando sequência ainda. Aquela passagem do jovem rico, que não quis vender sua riqueza e seguir Jesus. E aí Jesus fala quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar um cabelo pelo furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil, não está dizendo que é impossível. E aí os discípulos falam quem poderá salvar-se, que os ricos, que para os judeus eram os que tinham mais proximidade com Deus, pela cultura judaica. E aí Jesus fala que todo aquele que tivesse deixado pai, mãe, filho, irmã e tal, por causa dele, seriam muito bem recompensados. E aí Jesus, dando sequência, ele fala isso. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E aí nós vamos aqui começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Muitos primeiros serão os últimos, é a primeira frase. Este ensinamento de Jesus é paralelo a Marcos, capítulo 10, versículo 31. Mas o evangelho de Lucas não traz essa passagem, não. A gente só vai encontrar ela. A gente viu que nas passagens anteriores a gente encontra em Lucas, Marcos e Mateus, que são os sinóticos, que podem ser vistos paralelamente, e todos eles trazem. Só que nessa passagem aqui, Lucas omite, ele não coloca essa passagem. E vamos lá. Jesus acabara de falar sobre a recompensa na vida vindoura. E ele fez uma breve explicação para ilustrar, principalmente, que as regras ou ideias de Deus sobre a citada recompensa são diferentes das nossas regras ou ideias. A gente muitas vezes acredita numa coisa, só que assim, para Deus, a recompensa, a maneira de quem merece ou não, é muito diferente, muitas vezes, do que a gente acha. Deus leva em conta motivos que, usualmente, os homens nem são capazes de reconhecer. A gente tem que ter essa certeza, né? É possível que alguns morejem no trabalho do evangelho por motivos egoísticos. Alguns estão lá, batalhando no trabalho do evangelho, visando a própria glória. É o que eu falo. A gente não pode estar seguindo o evangelho de Jesus, trabalhando em casa espírita ou em qualquer outra religião, buscando a própria glória, querendo se destacar, alguma coisa assim. Não. Não é provável que Deus considere esse tipo, esse serviço útil ou benéfico ao seu reino. As pessoas que vão alcançar a regeneração serão aquelas pessoas que trabalham no campo do amor espontaneamente e não por interesse. Isso fica muito claro com essas colocações de Jesus. A gente vai observando isso com muita clareza. Então, a gente vai percebendo por que Jesus está falando aqui de que os primeiros serão os últimos, os úteis serão os primeiros. Que na nossa visão, os que são primeiros no mundo serão os últimos, reino do céu. E muitas vezes, aqueles que a gente considera os últimos, esses sim serão os primeiros. Algumas pessoas fazem coisas grandiosas, mas tudo isso não representa o serviço que Deus exige deles. São coisas grandiosas, mas em que sentido? Com que vontade? Outros reluem coisas pequenas, que não têm valor ante a vista de nós, os homens, mas que são de imenso valor à vista de Deus. A gente lembra do caso da viúva do gasofiláceo, que joga duas moedinhas, e para Jesus ela doou muito mais do que qualquer um dos ricos que tinha botado muitas moedas lá. Isso a gente observa também. E a parábola que a gente vai seguir no Evangelho de Mateus, em uma parábola que somente Mateus registrou, ilustra, pelo menos em parte, o princípio que esse ensino de Jesus deseja ensinar. Alguns dos trabalhadores citados na parábola trabalharam apenas por uma hora, ao passo que outros labutaram o dia inteiro. No entanto, todos receberam a mesma recompensa, que foi o salário. Por que motivo assim agiu o proprietário da parábola? Não sabemos afirmar. Mas a sua ação serve de ilustração daquilo que pode acontecer na questão das recompensas. Então, muitas vezes a pessoa trabalhou a vida inteira dentro da religião, mas trabalhou de má vontade, trabalhou com interesse, vaidosamente, com egoísmo. E outros chegam ao final da vida e ingressam na religião, por exemplo. Estou falando de religião, citando aqui, porque nós estamos falando dentro de um programa que tem cunho religioso. E aí, esse indivíduo, no pouco tempo que trabalha, trabalha com dedicação, com amor, se transformando totalmente. Quem é que vai levar? Quem é que vai ter o maior galardão? Vai ter a maior recompensa? É claro que o que trabalhou pouco tempo, mas trabalhou com afinco, com honestidade, com vontade de fazer o bem. Esse, com certeza, será muito mais beneficiado do que os outros. Isso a gente não pode esquecer. E o Evangelho nos fala isso. É provável, gente, que motivado exclusivamente por sua vontade, Deus dê o que não seja aparentemente merecido por nós. Esse dom ou recompensa que às vezes parece imerecida, tem por base unicamente a determinação de Deus. A gente vê isso na parábola, o proprietário. E talvez tenha também o propósito de servir de incentivo para aumentar e encorajar o desenvolvimento do nosso ser, para que busquemos alcançar a imagem de Cristo. O que é alcançar a imagem de Cristo? É fazer, espelhando nossa vida no Cristo. Porque o Cristo, tudo que ele fez, ele fez por amor, tudo que ele fez, ele fez com retidão, trabalhando dedicadamente a Deus, cumprindo as leis divinas, fazendo aquilo porque amava a humanidade e não por qualquer interesse. Tanto é que Cristo foi crucificado. Qual foi, assim, aos vistas do homem, qual foi a recompensa que ele teve? E aí poderíamos tratar-se um puro dom oferecido pela graça de Deus, que visa cumprir um de seus propósitos. Então, quando a gente realmente se espelha em Cristo, isso é o que praticamente nos ocorre. As razões pertencem só a Deus. Quanto a nós, podemos meramente supor quais serão essas razões. Todavia, podemos confiar que nosso Pai, que Deus, fará o que é melhor. Porquanto, todas as suas ações têm base na justiça. Então, sempre, a gente pode acreditar que, ah, eu sou já um espírito regenerado, eu sou isso ou aquilo, mas, o que vale é os olhos de Deus. Muitas vezes, o que nós achamos, a gente olha para uma pessoa e fala assim, ah, aquele indivíduo é tão evoluído, mas a gente não conhece o íntimo da pessoa, a gente não sabe se ela está representando um papel ou se ela realmente é amorosa, se ela realmente é bondosa, se ela realmente é caridosa, a gente muitas vezes não sabe. Está fora da nossa capacidade de entendimento disso. Está fora. Então, assim, claro, a gente sabe que passaram alguns indivíduos na humanidade que tiveram uma vida inteira de obra de amor. Aí, é difícil, a pessoa conseguir enganar a todos durante um período longo, a gente sabe de um Chico Xavier, por exemplo, um espírito que já tinha um grau evolutivo e que deve ter recebido as grandes recompensas pelo grande amor que ele praticou. Mas a gente observa que foram 90 anos de vida praticamente dedicada ao amor. Desde criança, o Chico já era diferenciado. E aí, é difícil enganar a todos durante todo o tempo. Isso a gente vai observar. Mas, muitas vezes, a gente conhece uma pessoa assim, de forma superficial, e a gente não tem noção do que se passa dentro do interior daquele indivíduo. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com tudo isso. Vamos lá. Tem muita coisa, assim, dentro, sempre, do campo da teologia, tem diversas interpretações. Muitas interpretações vão ocorrendo, muitas pessoas vão criando suposições, vão criando interpretações, e a teologia é muito mapeada por isso. Pessoas pensam de uma forma, outras pensam de outra. E eu gosto sempre de trazer quais são os pensamentos teológicos, as correntes teológicas mais em voga, para a gente entender mais ou menos de que maneira o Evangelho está sendo interpretado e tentando aqui sempre mostrar qual é a melhor interpretação ao nosso ver, é claro. Então, é sempre importante deixar isso. Vamos lá. Sobre essa passagem. Alguns pensam que a referência feita por Jesus não foi a recompensa individual, e sim para as nações ou povos. Ensinam esses intérpretes que Jesus aludiu aqui aos gentios que seriam os primeiros e aos judeus que seriam os últimos. Embora essa interpretação encerre uma verdade possível de conformidade com as ideias do cristianismo face ao fato de que os judeus rejeitaram o próprio Cristo, o próprio Messias, a aplicação é claramente individual conforme o texto demonstra. O jovem rico era um indivíduo. Nós temos que lembrar aqui que nós estamos falando do jovem rico. Então, é do indivíduo. O texto aqui não está falando de uma coletividade porque está falando dos gentios e dos judeus. Jesus, é por isso que é importante a gente não pegar um versículo, que eu sempre falo isso, isoladamente analisado. Porque se a gente pega assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, poderia servir para uma coletividade. Mas se nós olharmos o estudo que nós estamos fazendo, essa passagem está inserida no jovem rico. Então, Jesus está falando dele, do indivíduo. Ele está falando de cada um de nós. É importante a gente observar isso. Quando a gente pega o evangelho, separa um versículo e leva ele para fazer um estudo, se a gente não linkar ele com as passagens que estão de acordo com o que ele está inserido, a gente vai fazer a interpretação que a gente quiser. E vai, assim, aparentemente, estar uma interpretação correta. Mas, quando a gente lê o evangelho na ordem que ele está entendendo, encadeando as ideias do Cristo, a gente vai entender realmente o que Jesus quis dizer. Embora essa interpretação é assim, ela pode até encerrar uma verdade, mas, foi como o indivíduo que ele recusou ser discípulo de Jesus. Os dois também, os apóstolos, eram indivíduos. E foi como o indivíduo que aceitaram o sacrifício próprio do discipulado cristão. É o indivíduo. Esses casos também nos fornecem ilustrações acerca do princípio ensinado por Jesus. É provável que à vista das autoridades religiosas da época, o jovem rico merecesse mais recompensa do que os doze. Lembro, falando sempre que para o judeu quem era rico estava melhor relacionado com Deus. De fato, essas autoridades teriam dito que os doze eram hereges e que só mereceriam apenas no inferno, por exemplo. Mas que o jovem rico, como o bembo respeitado de uma comunidade, mereceria uma grande recompensa. E aí, à vista de Jesus, entretanto, isso constituiria erro crasso. E certamente, em casos semelhantes, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus e a gente volta que eu estudo. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, que diz o seguinte, Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Lembrando sempre que isso aqui é a sequência da passagem do jovem rico. Só para que a gente possa entender isso. A gente estava vendo aqui as interpretações dos vários indivíduos que estudam o Evangelho. A gente tem várias interpretações. Antes do intervalo nós estudamos a primeira interpretação. Vamos agora para a segunda. Vamos lá. Outros pensam que esse Logos, que esse ensino, expressam duas opiniões opostas. A dos homens e a de Deus. Os primeiros na opinião dos homens são os últimos na opinião de Deus. Essa ideia, gente, talvez seja razoável, mas supõe que o pensamento humano sempre deve ser contrário ao de Deus. E isso não é verdade. Ali no ensino, até a gente consegue falar assim, tem parte de verdade. Eu até comentei isso antes, que muitas vezes o que para a gente é uma grandeza, aos olhos de Deus não tem grandeza nenhuma. Ou para a gente não tem valor nenhum, para os olhos de Deus tem valor. Mas não significa que sempre é assim. Que o homem e Deus pensam diferentes. Não podemos generalizar dessa forma, porque senão fica difícil a compreensão do Evangelho. A terceira interpretação. Outros interpretam que as duas opiniões opostas referem-se às opiniões dos séculos presentes em contraste às opiniões que prevalecerão nos séculos vindouros. Provavelmente essa ideia também seja razoável em parte. É claro que as opiniões que prevalecem agora podem ser reputadas erradas pela revelação no futuro. Nos séculos conforme o homem vai crescendo em humanidade, crescendo em entendimento, ele pode chegar à conclusão que as interpretações de agora são diferentes. Contudo, gente, não é certo que limitemos a interpretação a essa ideia. Jesus falou de modo geral sobre os valores de serviço, mas provavelmente incluiu a ideia de que algumas recompensas não procedem diretamente do mérito do serviço, que vão muito além disso. E sim da parte de Deus que muitas vezes foge da nossa compreensão. e também se baseia em considerações que são lançadas exclusivas de Deus. De modo geral, porém, essa interpretação parece ter alguma razão. A gente está vendo que cada uma delas tem um pouco de razão, mas ainda não abrange tudo. Ainda não é uma coisa que possa, a gente pode dizer sinal, essa daí abrange toda a questão. Vamos lá, a quarta interpretação. Essa interpretação de outras pessoas é que o ensino também pode incluir a ideia centralizada na parábola que se segue que o tempo da chamada, ou seja, a duração do serviço, não garante uma recompensa maior. Os trabalhadores que foram convocados mais tarde receberam a mesma recompensa do que foram chamados no princípio do dia. Portanto, é possível que a intensidade do serviço seja mais importante do que a duração do serviço. Essa é a interpretação melhor, porque não é o tempo, mas a intensidade, a qualidade do serviço que você faz. Lembra que eu falei de um religioso que viveu a vida inteira dentro da religião e agiu de forma artificial, por interesse, com vaidade, e um outro chega ao final com humildade, com dedicação, com muita intensidade se transformando, esse vai ser muito mais bem recompensado. É sobre isso que está falando aqui a parábola. É sobre isso. É muito claro que é sobre isso. As outras interpretações são parciais. Essa daqui ela finaliza tudo isso. Vamos lá. Porém, muitos serão, muitos primeiros serão os últimos. A gente continua analisando isso. E aí tem a quinta interpretação. Considerando o caso do jovem rico, alguns intérpretes têm ensinado que a interpretação do texto deve incluir a ideia de que esse ensino de Jesus também inclui as considerações de salvação e regeneração. À vista de muitos, o jovem rico era um dos primeiros. Entretanto, de acordo com a aquilatação dos céus, sem dúvida figurava entre os últimos. Nem ao menos era discípulo de Jesus ou do reino e jamais se converteram. A gente pode pensar também que esse logo deve ter uma ampla aplicação. Talvez indique o caráter de recompensa entre os crentes ou pode indicar o caráter da ação do juiz supremo em sua aplicação a todas as suas criaturas, o julgamento de Deus, alguma coisa assim. Portanto, quer esteja em vista a recompensa ao serviço prestado pelo crente, pelo discípulo, quer esteja em vista do juízo geral de todos os homens, o princípio ilustrado pelas palavras muitos primeiros serão os últimos e últimos primeiros será finalmente demonstrado. Também sabemos que essa é a verdade, sem importar se esse versículo a ensina ou não. Claro, assim, para o meu ver, o que abrange melhor tudo realmente é a questão da intensidade do que nós estamos fazendo. Porque a pessoa às vezes diz assim, está no fim da vida, já está com mais idade, fala assim, ah, mas o que adianta, já perdi meu tempo, agora não tem mais. Gente, trabalhamos os últimos dias com o maior afinco possível para que possamos recompensar-nos com o trabalho realizado lá no mundo espiritual. Vamos lá, gente, esse versículo ele indica que às vezes supomos que este mundo é um mero reflexo do mundo real, que é o mundo espiritual. A luz dos céus haverá de lançar luz sobre o caráter, o mérito, os motivos e os valores do nosso serviço. Essa visão que o mundo espiritual tem da gente. Judas Iscariotes provavelmente operou milagres na companhia dos doze apóstolos. Mas finalmente o que aconteceu com ele? Ele perdeu-se devido à ambição e à desonestidade. E, assim, há o erro a ter uma visão materializada, política, que fez cometer aquele engano. O ladrão na cruz tem a questão que estava ao lado de Jesus e andou neste mundo erradamente, cometendo crime, roubando. Mas, ao morrer, foi acolhido por Jesus porque ele se arrependeu, pediu a ajuda do Cristo. Nisso, a gente pode contemplar a grandeza de Deus. O arrependimento, seja em que momento for, ele sempre tem validade. no serviço cristão, talvez aqueles que aqui são os primeiros nos dons ou que trabalham há mais tempo serão os últimos na consagração desses dons. Tem gente que tem mediunidade desde criança e joga essa mediunidade no lixo. E tem gente que a mediunidade surge mais avante e usa dela com tanto carinho, com tanto amor que tem muito mais validade. O jovem rico aqui da questão, sendo um homem de importância, ele era um líder e autoridade religiosa em sua comunidade, a gente sabe disso, abandonou tudo em troca das riquezas. Ele poderia ter seguido Jesus, mas ele não quis abandonar as riquezas. André, porém, sendo um homem pouco conhecido e que ninguém liderava na presença de Jesus, encontrou a oportunidade de obter uma grande recompensa. Irmão de Pedro, André, ele abandona tudo e vai buscar recompensa junto com Cristo. O êxito do serviço não é garantia de recompensa futura, gente. Alguns dirão quando da prestação afinal de contas que fizeram um grande serviço em favor do reino como cristão, mas Jesus lhe dirá explicitamente como está no evangelho. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Porque tem gente que faz tudo isso por fingimento, que finge, que tenta se mostrar o que não é. Isso está em Mateus no capítulo 7, versículo 22. É provável que esses obreiros de grandes obras tenham iludido a muitos e talvez até a si mesmo, mas em vista de terem sido dos primeiros em última análise serão os últimos. Butrich, a Severa, é um pensador também contemporâneo. É uma maneira dele falar aí, mas tem uma verdade bem profunda. Vamos andar aqui que a gente está quase no finalzinho do nosso programa. A passagem de Lucas no capítulo 13, versículo 30, contém esse ensinamento de Jesus, mas em contexto diferente. Os versículos 29 e 30 dizem assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do reino. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. O versículo 28 desse mesmo capítulo de Lucas refere-se indivíduos lançados fora pelo que também esse ensino certamente alude à salvação e à regeneração. É indicada aqui a posição metafísica de cada um, isto é, a posição de cada indivíduo no estado eterno, no estado espiritual desse reino de Deus, na regeneração que está por vir. A gente pode ver isso no versículo 28 desse capítulo. No estado espiritual, lá no mundo espiritual, quando a gente for questionado sobre as nossas atitudes, muitos dos primeiros segundo a ordem desse mundo serão os últimos na ordem do reino celeste de Deus nessa transformação. Bruce, um outro pensador, apresenta um sumário das significações possíveis desse ensino. Ele fala assim, este aforismo admite muitas aplicações. Existe não somente muitas variedades sobre cada categoria de significação, mas igualmente muitas categorias como, por exemplo, primeiro neste mundo, último no reino de Deus, exemplificado pelo jovem rico e os doze. Primeiro, quanto ao tempo, último quanto ao poder e à fama, exemplificação pelos doze e por Paulo. Primeiro em privilégio, último na fé cristã, exemplificado nos judeus e nos gentios. Primeiro em zelo e sacrifício pessoal, último na qualidade do serviço, devido às influências profanas de motivos viz, falsa piedade, legalismo ou piedade evangélica falsa. Esse aforismo é adaptado a um uso frequente em diversas conexões e poderia ter sido utilizado pelo Senhor Jesus em ocasiões diversas. É o que ele está nos dizendo aqui. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus O que é isso?